Bom, cortamos a parte que eu não estava conseguindo com a mão. Sim, a gente cortou essa parte. Opa! Um monte de muitos plásticos. Isso é uma carteira. O que é isso? O que é essa palavra? Essa é a minha cartinha para você. Essa é a minha cartinha para você. Eu te amo muito, você. Você é um menino muito legal e muito inteligente. Seja sempre bonzinho e ele. O que é isso? Deixa eu ver. Seja muito bonzinho e obediente. E obediente. Tia Valeria. Vamos abrir. Vamos abrir. É quanto o plástico bolha. Quanto o plástico bolha. Então primeiro eu vou cortar. Vamos ver. Tem que tomar cuidado agora, né? Sim. Vamos tirar todo esse plástico aqui com cuidado. O que você acha, Davi? Sim. A gente tem que tomar cuidado para não quebrar o quadro. Tem que tomar cuidado. Vamos embarassar aqui. Olha, puxa o plástico bolha agora. Aí. Você puxa e eu giro o quadro. Vai. Segura o plástico. Isso. Espera aí, espera aí. Isso. Uau! Que lindo! Vocês te posso mostrar o quadro? Sim. As pessoas. Gente, olha. É muito lindo. É um quadro. Acho que é uma carpa, né? E é muito linda. O quadro é bem grande. Segura o quadro aqui. Segura mais para baixo para as pessoas verem você. Deixa eu vir mais para longe. Nossa, tá vendo que grandão? Sim, gente. Até ia tampar a minha boca. Até tampa a boca dele. É um quadro muito lindo mesmo. Tchau e até o próximo vídeo.